Vamos agora até a creche Madre Alix, que é mantida pela Associação dos Ex-Alunos do Colégio de Telamares, onde aconteceu um encontro muito gostoso, a entrega da renda do leilão de peças pintadas por pessoas da cidade, que foram convidadas pela Alessandra Volpi, que fez uma parceria com o Alain da House Decor, uma iniciativa muito bacana. Houve um leilão na Santos Arco Decor, com uma arrecadação significativa, e eles foram levar essa doação pessoalmente na creche Madre Alix. Nossa equipe foi até lá. Música 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 Oi João, tudo bem? Obrigada mais uma vez por você estar presente, prestigiando o nosso trabalho, o evento Signature. Você foi lá pintar, né? Como você sabe, foram 100 pessoas pintando, 100 vasos e aconteceu o leilão. E hoje a gente está aqui para doar para a EA o resultado disso tudo. Deu 14.375 reais para todos os profissionais, o pessoal envolvido. E o seu programa só traz mais credibilidade ainda para o nosso projeto. O ano que vem a gente está juntos, tá bom? Obrigada mais uma vez. João, Ale, todas as senhoras que estão aqui conosco, as crianças que nós acabamos de ter um momento ali com elas. É uma alegria fora do comum, algo que realmente tocou o meu coração e imagino que tocou o coração de todos, pois o resultado foi alguma coisa surpreendente. Eu gostaria de agradecer a todos, aos profissionais que acreditaram na nossa ideia, que participaram junto conosco, as pessoas da Sociedade Santista, as alunas da Ale que ficaram super contentes lá na nossa loja. Realmente a todos que acreditaram nessa ideia, que a gente sabe, sozinho não somos nada, não fazemos nada, não conseguimos resultados surpreendentes, mas isso é uma prova que em conjunto somos fortes e que podemos ajudar aqueles que mais precisam. Então, eu agradeço também a Ale por ter vindo falar comigo, né? Nada é por acaso nessa vida, eu também acredito nessa grande frase. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, ajudando as crianças, ajudando uma causa. E que viva a ajuda, que viva a benemerência, que viva a beneficência. Oi João, nós estamos emocionadas com o resultado desse leilão, que envolveu um monte de gente, arquitetos e, enfim, vários parceiros e foi feita pela Alessandra Volpe e pelo Alan. E eu acho que você sabe que nós, esse dinheiro todo, que foi 14.735 reais, esse dinheiro vem para a Ea Estela Mares, que mantém as três casas aqui onde nós estamos, que é a creche Madraliques, que nós temos 33 bebezinhos entre 3 meses e 3 anos e 11 meses. O Santa Rita, que tem aproximadamente uns 110 adolescentes, e o Santo Antônio também, que é o centro profissionalizante que emprega o adolescente no seu primeiro emprego, que eu acho que é muito importante. Você sabe que a Santos Arquidecor, ela é muito importante para a Ea Estela Mares, porque através da receita da Santos Arquidecor é que nós conseguimos pagar o 13º dos funcionários, as férias e a manutenção de todas as casas. Então, juntando toda essa receita da Santos Arquidecor é que nós conseguimos tocar, e muito bem, modéstia à parte, as três casas. Enfim, esse dinheiro veio a calhar, vai ser muito bom para todas essas crianças e adolescentes, e eu só tenho a agradecer muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.